O que a gente quer é tentar atender os filhos diferentes, os adolescentes e os mais novos. E o caminho aí, na minha opinião, não tem muito o que fugir. Tem que ser realmente a gente entender que não dá para o Betelo e a Negona não entrar dentro de casa. Porque isso faz com que os pequenininhos se achem mais preferidos e privilegiados e mais amados por você. Não dá para só os pequenininhos ficarem lá atrás. Eles realmente têm que ser revezados com os cachorros na frente. Não dá para a gente aparecer quando os pequenininhos estão latindo. Porque senão a gente mostra para eles que o latido faz você aparecer de volta. Vale mesmo a pena a gente conseguir inserir a colheira, a mordaça, para poder te dar algum tipo de segurança maior do Betelo ficar perto dele sem machucar, que eu já entendo que você está preocupado, eu também estou. Vale a pena gastar a energia do Betelo antes de chegar para apresentar para os outros cães. E esse processo que a menina sugeriu para fazer dentro de casa, fazer na rua, ainda mais agora no carnaval, você vai ficar, não vai fazer nada, vai ficar sem casa, passear com os cinco chih tzus com alguma pessoa e o Betelo a Negona com outro na rua. Vai sair assim, sem vontade de botar junto. Só um de cada lado da rua, andando, até que os pequenininhos comecem a não reagir para o Betelo, até que os pequenininhos comecem, vão começar realmente a ver o Betelo como uma forma de proteção. E aí você vai juntando, juntando, juntando. Chegou em casa todo mundo na colheira de longe, nada desse negócio de pertinho com comida, isso é muito perigoso. Na colheira de longe, todo mundo ficou bem? Prende. No outro dia, fica mais perto um do outro, mais rápido, mais rápido, mais rápido. E vai de forma gradativa, tentando confiar tanto no Betelo quanto nos pequenininhos. Porque é aquela coisa, o Betelo é muito sociável também. E com certeza, o relacionamento que você está tendo com ele, ele já está te vendo como mãe. Então, assim, ele tem ciúme, né?